Música Tentaram me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus a cruz Eu amo a batalha Oh bem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus a cruz Nada pode parar O amor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus a cruz Eu amo a batalha Oh bem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus a cruz Nada pode parar Qual quanta vida Pode o silêncio até E dar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tenho um Deus que estende a mão Pra me levantar Pra me levantar Sei em quem eu tenho vivo E que é poderoso Pra fazer além E essa é a hora Deus sobra Deus sobra Renova Transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Tenho tudo em Deus Deus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus Pro amor de Deus a cruz Eu amo a batalha Oh bem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus a cruz Nada pode parar Seja toda quanta vida É amor de Deus Tchau.